Gente, eu acho que é meter o cacete neles, entendeu? É tipo, pra descer o cacete. Gente, você tá me matando, velho! A minha equipe se matou, tá? Eu sou vaga! Minha equipe me deixou sozinho! A minha equipe se matou! Minha equipe vai consumir a pelo albismo! Não! Quando eu vi o albismo, eu não resisti. Não! Meu nome é Wennerui. Você pode trocar de nome, gata. Você clica no seu bonequinho lá em cima. Então, era pra ter feito isso no tutorial, né, Rafaela? Sim. Gente, me chamam Wennerui. Tá. Cadê? Ô, Rafaela, como é que é o seu nome aqui? Não é, Rafaela, não é, Rafaela. Rennerui, como que escreve esse nome aí pra te adicionar? Gata, é Fafa, meu novo nome. Você quer meu ID? Nossa, tem um bichinho aqui que tem um olho só, gente. Ele é um cíclope. Gente, mobile e sua tela cheia de coisas. A HUD, o que você tem pra jogar aí? Sim? Sim. Cadê você? Onde que aparece o amigo? Você me adicionou? Ah, aqui embaixo. Nossa, tão poluído. Você é o Ovaldo? Gente, tem camarada confidente. Confidente é um amante, né? Ai! Toma choque. Nossa, o ovo da Rafa é amarelo e feio. É feio esse ovo e feio. Ah, gente, nós somos uma grande omelete. Mas é um joguinho bem bonitinho. Gente, eu tenho um novo carro. Olha que carro... Ó! Sumiu o carro! Não, meu carrinho! O carro sumiu. Ó, então, vocês aí que estão falando que o casual é muito fácil, a gente vai jogar ranqueada. E por que não dá pra jogar? Colega Rafa não desbloqueou ranqueada. Droga, Rafaela, a gente vai ter que jogar com a casual então. Ah, mas eu tô no mesmo nível que a Rafa e a gente também não conseguiu. Ih! Gente, eu tô falando que a Rafa é a quatro, porque aqui na minha tela tá um, dois, três, quatro. É só numeração mesmo, né? É só, gato. Que lindo, todo mundo bondinho. Minha equipe é a melhor do jogo. Todo mundo bonitinho. Ah, então fica diferente. Olha eu, olha eu, olha eu. Ouvitos mais estilhantes. Ó, tem isso, hein? Nossa, isso estimula o gasto com o jogo, né? Tá vendo? Pessoas que são descontroladas e gostam de ficar torrando dinheiro em skin de jogo, ó, tá ferrado. É o momento. Pois é. A gente acha o máximo entrar assim, ó. Assim. De lateralzinha. É. Ô, Vitor, vai! Vamos. E aqui, dá pra teleportar, viu? Você pode teleportar se uma das, se um das nossos, assim, se a gente estiver lá longe, a amiga pode teleportar, viu? Oi, que roubado. Tá bom dar um copado também do outro. O Iago aqui. Bora, Iago, bora. O Iago virou um ovinho. Que bonitinho. Ai, fica agarrado. Ai, gente, vou virar bola. Eu vi você trombando, hein. Vi você trombando. Eita. Ui, nossa, gente. Bora, Iago, bora, Iago, bora. Teleporta. A gente não é bem assim, não. Teleporta pro Iago. O Iago tá na frente. Eu colado com ele. Não, eu teleporte. Dá sim, é só você arrastar pra cá. Olha que roubado. Olha que roubado. Cai no buraco. Cai no buraco. Que ódio. Iago, você matou seu companheiro de equipe. É, né? Que ódio. Ai, eu fiquei agarrado. O bicho tá andando pra cá. Tomo. Ganhei. Cadê Fafa e cadê Marcelo? Deixa eu dar coraçãozinhos pro Marcelo. Tá chegando. E coraçãozinhos pra Fafaela também, ó. Eu tô com o botijão. Cacá, vou deixar o juju. Olga? Vai, Marcelo. Você consegue. Tá agarrada, tá agarrada, tá agarrada, tá agarrada. É pro outro lado. Socorro, bolinha. Ui. Azaro. Nossa, tem o povo que pula no ar, assim, no nada. E se mata. Porque tem um teleporte que a gente faz pro amiguinho que mata a gente também, né? É, né? Não, aí é a pessoa que não soube usar. É. Timbim. No buraco, né? Quem viu que tava indo no buraco? É porque você teleportou e algo já tava na borda. Aí você pulou e caiu da borda. É. Ai, ódio. Gente, eu amo que esse... É porque você tava na beira do albismo e você fez o quê? Você foi lá e deu o passo à frente. Exatamente. O albismo. 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 Cuidado com o albismo. Cuidado com o albismo. Vamo lá, galera. Bora, bora, bora. Regaça os aleatórios todos, ó. Ouvir tu. Ouvir tu. Vai. Leto. O jogo de vocês também tá em português? Sim. Eu achei uma gracita isso, véi. Alguém pra mostrar a luz do jogo, né? Pro desesperado. Oh, perdão. Então, e sabe o que que é a melhor parte? Esse jogo é da netose, né, gente? Ah, netose hipócrita. Vai entender, né? Gente, esse esquadradão aqui. Teleporta pro pai aqui, ó. Olha o pai. Olha o pai na liderança. Olha o pai na liderança. Vai, pai. Vai, pai. Ai, pai. Pulei no albismo. Ai, pai. Ai, pai. Ai, pai. Pulei no albismo. Ai, pai. Eu caí porcaria. Meu Deus. Vai, 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 Iago. Gente, o Iago é muito pro player. Olha. Te venci, Iago. Gostou? Ai, que ódio. Vai lá, Marcelo, vai lá. Cadê a Rafa? É pro Flava, é pro Flava, né, pai. É. Ei, pai. Você está vindo com muita frequência. Eu quero voltar a assistir. Cadê Marcelito e Fafa. Vai, gente. Vai, gente. Vai, Fafa. O albismo, Rafa. Cuidado com o albismo. O albismo me pegou. O albismo. O albismo. O albismo, Rafa. Ama ela, para. O albismo. Para. Ama ela. O albismo. Isso. Boa, boa, boa. Boa. Ai, meu Deus. Rolei. Aí, imagina, ela chega quase no final e perde. Amor de Deus. Mas aqui, como a gente está de quarteto, o esquema é igual ao de Fall Guys. Tipo, a pontuação é conjunta, entendeu? Graças ao albismo. Ah, achei que tem que falar que a gente está de quatro. É, a gente está de quatro também, ué. Oi. Gente, esse robô macetão é muito engraçado. Eu amei que ele dá tipo... Sai da minha nave. Opa. Muito bom. E os ovinhos caem tudo aonde? No albismo. No albismo. Passagem perigosa, hein, gente. Essa aqui é complicada, ó. Cuidado para não jogar ele para fora. Vai lá, ouvido. Vai. Ai, eu joguei isso aqui. Nossa, eu também já joguei essa, é o inferno. Sim. Bora, Fafa, bora, Fafa, bora, Fafa, bora, Fafa, bora, Fafa. Uiii. Não! Nossa, obrigada. Eu fiquei com isso. Deu certo, deu certo. Deu bom, deu bom. Bora, bora, bora. Ó, quem que é aquele primeirão ali que eu vou teleportar para o pai? Eu. Vou teleportar para o pai, ó. Eu não teleporto agora não. É, teleporta. Por que que eu tô conseguindo teleportar para o pai? Foi. Eu quero usar um peixão. Gente, eu vou morrer, cara. Vai, cacete. Ah, fez esse peixe, você tem que ficar perto de algum aleatório e dar murrão nele, entendeu? Uh, delícia. Ah, eu tô com a bomba agora. Bomba, 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 bomba. Bomba, bomba. Bomba, 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 bomba. Ai, eu vou cair de novo. Nossa, gente, eu fui trouxa. Só tem a gente na frente, mas tudo bem, né? Vem, vem. Tudo certo. Vem, galera, vem. Bora, maçã. Vai, eu cair. Essa é a razão. Iago, coraçãozinho do Iago, coraçãozinho do Iago. Nossa, Iago, seu ovinho é feio. Olha a cara dele. Estamos achando o Iago. É um rosinha feio. Achei, achei. Com a roupinha do Bananas de Pijama. É B1. Por isso que ele é bonito. Ovinho de pijama, descendo o cacete. Ovinho de pijama. Caindo no albismo. Pô, agora acho que é a final. Olha lá, 16. É. Gente, 8. É nós contra os inimigos, hein? Não é todo mundo quando tudo? É da embaixo. É nós contra eles. Não é não, Marcelo, porque a gente tá de equipe. A gente tá de quatro, Marcelo. Aí, ó. Cuidado com as peças caindo. Que que é isso, gente? Eu sou novata. Que que é isso? Vamos aprender. Ouvir tudo. Ouvir tudo. Gente, eu acho que é meter o cacete neles, entendeu? É tipo, pra descer o cacete. Gente, tentam ter matado! Minha equipe se matou toda! Minha equipe me deixou sozinho! Minha equipe se matou! Minha equipe foi consumida pelo albismo! Não, minha equipe! Quando eu vi o albismo eu não resisti. Não! Gente! Era um campo de batalha isso aqui, não! Eu achei que tinha que ir pra próxima fase ali, ó. Nossa! Pudinho! A gente desconfia no sofrimento. Gente, o bocão! O bocão! Meu Deus! Socorro! Albismo bebe o leitinho. Toma, 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 toma. Vai no albismo. Toma! Manda pra albismo. Mandei pra albismo, eu mandei um pra albismo. Agora falta... Gente, só dois. Bomba, bomba, bomba! Peixão, 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 peixão. Ó, na cara desse otário. Albismo, matem o albismo. E agora a outra, no albismo. Ó, 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 ó. Ah, caiu. Gente, ó. Albismo! Meu Deus, Túlio. Coisa com o túlio. Gente, por favor, me mandem corações. Já que a minha equipe foi consumida pela albismo. Vai. Não, 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 não. Ô, esse bicho é roubadaço. Gente, ele tá muito pro player, peraí. Eu mandei, mandei, toma. Isso não é bot não, hein. Gente, ô, Iago, isso aqui não é bot não, hein. Ó, mandei pra albismo. Ganhamos! Gente, após minha equipe ser consumida, né, aí agora é almos, né, agora é de quatro, né. Gente, eu vi uma galera indo pra lá e eu fui também. Uma galera, né. Galera chamada Marcelo e Iago. Foi. Ó, gente, que bonitinho. Arrasou. Arrasamos. 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 Muito bom. Dá like pra mim, dá like pro pai aí, por gentileza. Vamos. Vou dar like no Marcelo, ele carregou no patinho. Trabalha em equipe perfeito, oba, meu amigo ouvido é o melhor. Nossa, é tudo bando de falsa mesmo, né, essas mensagens. Puta merda. Ah, não, gente. A morte foi autorizada. Muito bom. Very fun and games. Aí agora a gente vai jogar ranqueada. Graças a sua amiga que ajudou a liberar a ranqueada pra Rafaela. De nada. Agora a gente vai testar nossas habilidades gamers mesmo, hein, gatas. E dessa vez nada de poalbismo, hein. Peraí, gata, o jogo me fez clicar no negócio. Ih. Ih. Mas você não tá carregando, não? Não, eu tô carregando. É, era o negócio da ranqueada. Hum. A ranqueada? A ranqueada. Agora eu vou seguir o Túlio, não vou seguir essas duas bolonas, mas não. Segue o pinguim sorvetão aqui, ó, segue o pai, entendeu? Segue as burras, segue pra você ver o que acontece. Ei. Sabe aquelas amizades que você leva pro albismo? É? Não. Sabe aquelas amizades que sua mãe te avisou sobre? É. Fica longe. Ô, Vitor. Vai. Bora. Gente, é a mesma fase, né? Não, é diferente. É diferente? É. Igual, mas diferente. É semelhante. Ok. Parecida. Ó, gente, corre pro pai, corre pro pai, corre pro pai. Vai. 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 Ah, Marcelo, você me levou pro albismo. Deu, né? É um labirinto mesmo? Caramba. Ai, não, albismo de novo, gente. Ai, meu Deus. Não foi minha culpa dessa vez. Não foi eu. Vem, que é um labirinto de fogo. Iago, a gente fez a mesma coisa. Vamos dançar. Iiii. 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 Número 1. Olha, novo recorde regional. Cheguei, cheguei. agarraram a Rafaela ali, ó gente, dá pra teleportar pro primeiro é o que eu tô falando não, não, apareceu pra mim uma opção diferente do teleporte, apareceu o botão teleporte para a chegada eu, hein? gente, pô, adianta coitado, tá vendo, Rafaela? enquanto você é lá no meio do sururu dos ovos tudo eu no meio do filho da puta? é aqui, ó cuidado com os doces crocantes eles não param de quebrar, conselho de amigo cuidado com o suco que espirra gente, meu céu gata, sobrevivem, nada de pular pro albismo, o albismo agora é molhado você tá parado aqui no meio? a Fafa já morreu e se eu fizer isso aqui? a Fafa matou Fafa, dance comigo solta a Marcela é, olha os amigos que te levam pro albismo ai, eu levei choque meu Deus vamos dançar ganhamos ui, adoro esse jogo a gente ganha sem fazer nada aqui, você sabe que depois dessa ranqueada a gente vai jogar a partida só que sozinho, né? como assim? não sem ser time igual eu e você a gente fez naquele dia gente, eu e Marcelo gatas hoje de manhã eu e Marcelo eu entrei no lobby do Marcelo o Marcelo colocou, né? uma partida só que não tava de equipe tava cada um por si a gente só tava no mesmo jogo vocês acreditam que a gente foi pra final e ele me regaçou? acredito acredito ridículas, bruxas era pra falar nossa, não, não acredito que absurdo mas minha mãe me ensinou a não mentir isso mesmo, gente ensinou errado bora ai meu Deus ai que orgulho nossa equipe na frente gente, vocês são muito pro game olha lá bora, Rafa bora, Rafa bora, Rafa vocês aprenderam como que o Zayt nesse jogo, né? sim não ô, Iago o problema é o problema é sei, eu da minha equipe da nossa equipe da nossa equipe vai teleporta pro pai aqui, gente teleporta pro pai pera aí ai o meu apartamento deixou novo recorde regional coraçãozinho amigos subindo nos rankings ai que lindo gente, esse jogo é muito cooperativo, né? não é tá chegando cadê o Marcelo, cadê o Marcelo, cadê o Marcelo eu quero dar coraçãozinho nossa, a gente foi os primeiros cara nossa, a gente tem uns ovinhos que são feios, né? nossa senhora é aqui, já é a última partida olha aqui, rapidinho nossa vai, tudo vem pra nós gatas, ó escadrão antibombas pela moda não não caiu na bicha ó, pegue a bomba e esmague os pisos, hein? ai, eu tenho que jogar ai meu Deus gente, é pra descer o cacete na outra equipe, hein? olha as bombas aqui as bombas ai ai Jesus bomba, 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 bomba bomba, 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 bomba bomba, 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 bomba bomba, bomba, bomba vai, expo já a cara dele droga e se eu fizer isso aqui? eu ai gente o bonequinho pro abismo coitado me mandaram pro abismo ai meu Deus Marcelo, desce o cacete nele me mandaram pro abismo calma, Iaga, a gente vai te honrar oh o boneco caiu sozinho, tadinho e se jogou igual a gente na outra vez nossa, a cara era uma bomba em mim que eu, assim, simplesmente ui ui droga aqui, ó bola de boliche ih, pior que ela tá no nata ih, gente why? não ui só ficou um empurrei pro abismo amou eu não fiz nada fiquei só desfilando bem bonita assim isso mesmo uai, gente esse era o papel dessa fase é pra isso que serve esquema bem bonita entendeu? é filho da Gaga eu caí no abismo que lindo e aí aparecem minhas amigas oh, gente que bonitinho é o cartãozinho do pepino mágico é diferente será que ele gastou dinheiro no jogo? não, é porque eu sou pro gamer, entendeu? então eu desbloqueei coisas incríveis pro gamer em gastar dinheiro shhh você é um amigo ouvido invencível que bonitinho, gente oh, ovo de codorna R1 pelo menos eu tô aqui mais bons de amizade eu tô em ovo de galinha R3 promete que vai continuar me ajudando ai, que bonitinho melhor parceria quando eu estou jogando com você sei que vamos ganhar é né, suas falsas e aí 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 e aí